E aí amigo do canal Bonsai X Zen, lembra desse vídeo? O tema desse vídeo era encontrar um caminho, era um humus e um fixo. Eu fiz o vídeo, mas a parte final do vídeo, que é a estilização, não sei o que aconteceu, que apagou ou eu não gravei. Eu estilizei a planta, mas eu não tenho ela, o vídeo gravado, eu vou só mostrar para vocês o resultado final, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês? Quando você tem tempo, espaço e criatividade, tudo vira bonsai. Então eu vou mostrar para vocês a planta estilizada. Vamos lá? A frente dela é aqui, tá bom? E olha aí a plantinha que até então estava desprezada, né? E é uma plantinha muito bonitinha, no buchinho de terachi, tá bom? Muitas pessoas estão me pedindo semente de piteco tenuifloro, né? Que é o antigo do bóson. Nós já estamos coletando, já já. Vocês podem ligar nesse número aí, ó. Para vocês fazerem o pedido da sua semente. Dá com um precinho bem legal. Agora sim, quem gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no canal e compartilhe para os amigos. Não esqueça de compartilhar. Obrigado. E aí E aí E aí E aí